5, 4, 3, 2, 1 Boa noite, Itaguaru. Tayor aqui, dando essa entrevista ao nosso nobre colega para falar sobre a indignação do que foi acontecido nessa casa de lei hoje com a fixação do subsídio pedindo um aumento de salário para vice-prefeito, vereadores, secretários e outros. Eu sou contra isso que aconteceu. O único vereador votando contra, tirando exceto o presidente da casa que não vota. Então eu fiquei indignado. Não é hora, em momento de pandemia, não é hora de votar em aumento de salário para a próxima gestão de 2021 a 2024. Eu só pedi e fui às vezes pedir o direito de gravar a sessão por regimento interno que não aceitou gravar essa sessão. Então eu fiquei indignado do que está acontecendo. Para ver os verdadeiros valores de quem realmente importa com a nossa população. Às vezes falaram, ama ou aumenta é irrisório, é pouco valor. Não é pouco valor. Para o cidadão que está vivendo, eu sei o valor que é. Eu sei quanto que o povo está necessitando. Então tem que, se tiver que aumentar alguma coisa, que é aumento do pulo da área da saúde, da linha de frente. Os verdadeiros heróis que estão sofrendo sobre essa questão da pandemia. Agora, nossa, eu acho uma injustiça o que está acontecendo. Eu acho mesmo. Então tem aqui a minha indignação votando contra esse aumento de salário. Sou contra, não sou a favor, votei contra e estou firme com a população. Sofrendo da mesma forma que todos estão sofrendo. E nisso, um muito obrigado a todos. Capitão intelectual Assessoria Contábil CFC Souza Arte e Vídeos Arte e Vídeos